Desafio Maker, Jam Virtual, Ação Promovendo a Reflexão 2021, Poedes, Daniela Oliveira, Natália Oliveira, alunos participantes do desafio, Anny Caroline Marques Ortega, do oitavo ano C, e Isaac Suzuki Ribeiro, do nono ano A. Há construção de máquinas investigativas. Escolhemos a realização do relógio de sol. Materiais necessários. Dois pratos de papel, cola branca, tesoura, canetinhas, lápis, compasso e régua. Relógio de sol. Nós da EMF Parque Boa Esperança II escolhemos fazer um relógio de sol, que é um relógio que indica as horas conforme a projeção da luz solar. Nós escolhemos esse relógio por vários motivos. Entre eles, porque a gente sempre teve essa necessidade de medir o tempo, desde os tempos mais antigos até agora, quando a gente está vivendo nessa pandemia e não vê a hora de sair de casa e de que tudo volte ao normal. Ele é bem simples de fazer e ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiro nós vamos fazer os números que indicam as horas. Depois, a gente vai pegar um objeto. No caso da nossa máquina, a gente escolheu um lápis para servir como ponteiro. E aí é só colocar num lugar bem ensolarado para ver onde a sombra vai se projetar. Então, de acordo com a sombra projetada no relógio, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de que era ação. Bom, essa foi a nossa ideia de máquina investigativa. Espero que vocês tenham gostado. Relógio de sol. Então, estamos aqui com dois pratos e vamos agora começar a confecção do relógio. Então, pegamos uma régua, marquinhas prontas. Agora é só fazer a confecção do relógio. Para a facilidade do círculo do relógio, resolvemos cortar um prato e vamos agora fazer o contorno. Ela vai apoiar o círculo e aí vai passar a canetinha para que não fique muito disforme. Ótimo. E agora a gente vai fazer as marcas do relógio. Agora estamos fazendo a divisão do relógio em quatro partes iguais. E agora vamos numerar. Pronto, concluímos o desenho do nosso relógio. Fazendo o furo no prato para anexar a minha base do relógio. Apoie um prato sobre o outro e faça a marquinha no furo que ficou. Deste modo, ficará mais fácil para você fazer o furo no mesmo lugar. Utilizamos o compasso para facilitar o furo. Mas caso você não tenha um compasso, você pode utilizar a sua tesoura, um canivete com supervisão. Ótimo. Já estamos quase finalizando o nosso relógio. Finalizado o nosso relógio do sol. Com a luz do sol, ele vai marcar e registrar o horário atual. Dez horas. Dez horas. E assim concluímos este desafio. Oi, eu sou o Isaac. Eu sou do Nano A. Oi, eu sou a Ana Caroline. Eu sou do Sétimo C. E a gente resolveu fazer também um relógio. Porque se a gente está perdido na floresta, Se a gente quiser saber a hora, é só fazer um desse.